Nesse filme de suspense, ação e drama chamado A Fera, um homem que perdeu sua família recentemente, decide viajar com suas duas filhas para a África do Sul, em uma região que ele conheceu a sua falecida esposa. E logo eles chegam em uma reserva natural, administrada por seu velho amigo. Eles curtem as paisagens da África selvagem e alguns animais nada perigosos. Só que algo acontece a alguns quilômetros daquele local, quando caçadores furtivos mataram toda a manada de uma família de leões, deixando o mais perigoso deles à solta. Logo esse leão sedento de sangue começa a devorar qualquer humano em seu caminho. E o pior logo acontece. Quando em seu caminho ele encontra com um homem que já perdeu muito, e que terá agora que proteger com todas as suas forças e estratégia as suas duas filhas. Sendo que seu amigo tem pouca munição, logo a sobrevivência...